Os portugueses gostam de trabalhar e não têm medo de o fazer, ao contrário dos rumores que possam ter ouvido. Mas a verdade é que também gostam muito de aproveitar as folgas e as férias. Mas vocês sabem o que é que o típico português faz nos seus tempos livres? Se querem saber, venham daí! Isto pode surpreender-vos! 1. Ir ao shopping ou centro comercial. Sim, ouviram bem! Os portugueses adoram ir ao shopping quando têm algum tempo livre. Para quê? Podem vocês perguntar. E perguntam muito bem. Na verdade, há muita gente que vai ao shopping para fazer compras, outros vão para ir ao cinema e há ainda quem vá à farmácia ou comer. Mas, na verdade, os portugueses gostam é de levar a sua família inteira e ir passear para o shopping. Então, quando está a chover, podem contar que os shoppings estarão cheios. Isto foi um fenómeno que começou por volta do meio ou final dos anos 90. Penso que foi algo importado dos Estados Unidos. Eu lembro-me que um dos shoppings mais conhecidos do Porto, o North Shopping, foi construído quando eu ainda era miúda, bem pequena, e foi logo um sucesso, pelo que sei. Depois dele vieram muitos mais e continuam a ser muito populares entre os portugueses. Tenho um conselho, se não gostam de muita gente no mesmo sítio, evitem os shoppings por volta da altura do Natal. Consegue ser mesmo muito confuso. 2. Ir ao cinema. Como já referi antes, os portugueses gostam muito de ir ao cinema. Os cinemas mais famosos são, vocês adivinharam, os que estão dentro dos shoppings. É simplesmente mais fácil de aceder a estes e eles estão normalmente melhor equipados. Apesar de que eu já fui a alguns no centro do Porto e também gostei bastante. Dão uma sensação mais old school, por isso se gostam disso vão a um cinema fora do centro comercial. Outra coisa, os portugueses adoram comer pipocas. Por isso, se ouvirem aquele som irritante, para alguns, de pipocas a serem mordiscadas, já sabem que é normal. E nós comemos geralmente pipocas doces. Quando visitei o Havaí, percebi que as pipocas nos Estados Unidos são geralmente salgadas, mas isso não é o caso em Portugal. Fico a pensar como será noutros países. Os portugueses almoçam e jantam muitas vezes fora. Pode parecer estranho, até porque eu sei que noutros países isso não é tão comum, mas em Portugal há famílias que comem todos os dias fora, pelo menos uma das refeições. Isso é assim porque quando se é local e se foge aos preços turísticos, pode-se encontrar restaurantes bastante baratos. Tanto que quase não compensa comer em casa, quando se tem que cozinhar para toda a família. Os portugueses comem geralmente duas refeições quentes por dia, por isso também se torna um pouco cansativo ter que cozinhar todos os dias, duas vezes por dia. Sim, isso é o que a maioria dos portugueses faz. Por isso é muito comum ver famílias inteiras num restaurante a comer comida geralmente típica portuguesa, que é a mais barata também. Bem, comer é quase sagrado para os portugueses e o almoço e jantar devem ser passados com a família à mesa. É tradição. 4. Ir ao futebol ou ver o futebol. Ok, podem não ser todos os portugueses, mas há muitos que gostam de ir ao futebol ou pelo menos juntar-se com os amigos no café ou em casa de alguém para ver os jogos. Isso acontece muito aqui no Porto, por exemplo, com os amantes do futebol clube do Porto. Sempre que o Porto joga em casa, lá vai a malta ao estádio do dragão ver o jogo. E isso acontece também um pouco por todo o país. O futebol é o principal desporto para os portugueses e muita gente escolhe passar o seu tempo livre nos estádios ou a ver os jogos na televisão. Como podem ver, nós gostamos de futebol! 5. Ir à praia. Quase todos os portugueses gostam do mar e da praia. Não admira. Com a quantidade de água que nos rodeia, acho que é normal. Sempre que podem, os portugueses vão até às praias e tomam banhos de sol e de água. No verão, é comum que os portugueses passem férias na praia, especialmente nas praias do Algarve mais a sul. No entanto, durante o inverno, os portugueses também gostam de ir até à praia, simplesmente para ver o mar. Há até quem se sente dentro do carro e fique lá a olhar o mar e a dormir um bocadinho. Isso é muito comum. 6. Viajar com a família ou amigos. Os portugueses não se ficam só pelo Algarve. Em geral, gostam de viajar tanto dentro como fora de Portugal. Fomos sempre curiosos em relação ao que está para lá das fronteiras portuguesas, mas também gostamos de explorar o que temos cá dentro, especialmente se essa exploração for feita com amigos ou família e para ir descobrir as igorias de determinado local. Na verdade, é comum que as famílias e os amigos se desloquem em algum sítio simplesmente para almoçar ou jantar. Eu sei que, por exemplo, os meus pais e eu fazíamos muito isso quando eu era mais nova. 7. Queixar-se dos políticos e da política em Portugal. Ok, este ponto é um pouco um bónus, mas, na verdade, os portugueses gostam de se queixar de tudo um pouco, mas, especialmente, da política e dos políticos. Não é que muitas vezes não tenham razão, mas, se calhar, haveria melhores formas de passar o tempo livre. Mas, atenção! Só nós é que nos podemos queixar do país. Mais ninguém! E nunca, nunca se queixem da comida portuguesa. Ok, brincadeira. Mas, a realidade é que o português se queixa muito do país que tem, mas, ao mesmo tempo, adora Portugal e os seus costumes. E pronto! Estas são algumas das coisas que os portugueses mais gostam de fazer nos seus tempos livres. No vosso país é igual? Que coisas mais ou menos bizarras é que as pessoas gostam de fazer no vosso país? Digam-me nos comentários! Além disso, se quiserem explorar ainda mais a cultura portuguesa e sentirem-se confortáveis a falar português, gostaria de vos convidar a irem ver os meus cursos online, caso ainda não o tenham feito. Na verdade, estou a preparar uma oferta especial de Black Friday para a próxima semana. Portanto, se quiserem descobrir mais sobre o assunto e serem os primeiros a saber quando a oferta estiver disponível, ponham o vosso nome na minha lista de espera VIP especial. Vou deixar o link aqui em baixo. Beijinhos e até ao próximo vídeo!